A sociedade nunca apaga a luz Do que sobra sem direção Pensamentos, fantasias História, mas tudo é irmão Dominante, passar pelo pescoço Esse coração de vagabundo Viajando feito louco As sensações não saem como a gente planejou Mas o mais importante é que você saiba Mandaria qualquer coisa Mas a gente volta Te prometo amor eu vou mudar Mas quando você voltar pra mim Sei lá Mas sem você eu tô perdido Não vale a pena continuar Esquecer tudo, amor, e bem Vão voltar pra mim Sei lá Ser muito mais que não pra mim Eu tô falando Eu não pensei que não vou crer em você de novo Não vou jogar mais em você Eu e com minha frente Eu casar te curto Um dia só Eu percebi que nós o perdi Espero que não seja tarde Se atende o telefone Responde alguma coisa Pra eu não lembrar sozinho Nesse vento da cidade Cidade que nunca apaga a luz Tudo que sofreu sentindo Pensamentos, muitas dias Te prometo amor eu vou mudar Mas só quando você voltar pra mim Sei lá Mas sem você eu vou pegar